Me disseram vai não, não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar E tá passando um momento difícil Me disseram cuidado, o último deixou ela ainda mais frágil Mas a minha diferença é Enquanto tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui, comprando um vestido novo Tantos outros tentando, cantada de novela E eu aqui, escrevendo o poema bobo Enquanto tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui, comprando um vestido novo Tantos outros tentando, cantada de novela E eu aqui, escrevendo o poema bobo E disseram vai não, não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar E tá passando um momento difícil Me disseram cuidado